Esse menino é da equipe de Gilberto naquele tempo, no ano passado. Agora o nome do Açã também. Isso é porque agora o negócio vai vir, mas relaxa. Deixa que deixe o brilho, vem avançar. Vai ter que pegar aqui nesse... Relaxa, relaxa, relaxa. Não, não, eu sei. Açã é todo lugar. É aqui, essas de eu gostei daqui também, senhor. Deixa eu ver. Deite o bocado. Vai lá. Deixa ela vir. Mas é só um medial. Onde foi depois? Só um medial. Olha essa paturrilha aqui. Deite o bocado. Paturrilha? 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 Tem falta o dedo também, o dedo ainda. Tem o dedo dele também ainda, o dedo. Porque ele está escondendo, mas aí tem o dedo. A próstata sou eu. É um cara que foi lá no trato fazer o exame da próstata. Aí puxou o revólver e botou em cima da mesa. Aí o doutor disse, tá isso, papai. Tu vem fazer o exame, traz uma arma. Ele disse, não, doutor, é porque se eu gostar o senhor atira em mim. E depois ele vem. Eu falei, é isso que não dá certo não. Ah! Ah! É isso que ele tá aberto aí, vai-se? Ah! Ah, pronto. É isso que ele vem. É isso que ele vem. É isso que ele vem. Ah! Ah! Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Eu acho que ele vem. Ai! Ah, meu. Que legal? Que legal? Que legal? É, meu. Tem intleta, né? Ai, que infleta. Trinta anos, velho. Deixa pra cá na risa aí. Deixa pra cá na risa aí. Deixa pra cá na risa aí. Relaxa, velho. Relaxa. Olha pra nós, é a xigraça que dá certo. É, dois cifres aí, que é. Nos outras empresas... Se precisa fazer... Relaxa. Relaxa. Loja a perna ali. Volta a perna. Ai, gente! Despreza numa necessidade... Não, tá por isso aqui, não. Não é, eu abraço assim. É, quando eu machucar, foi de ficar doendo, não, sabe? Mas... Moltoso. Pode agachar. Pode gritar, que o immature é se está. É, abutou. Isso! Abutou. Ai! Agora ele vai fechar, viu? Fechou? Ai! Fechou. Fechou. Aí! Tá pegando o pulcão, né? Ai! É um músculo aqui que tá... Vem trazer um velho lá, um papelé. É toda... É doido pra vir pro senhor. Tem namorado? Aí ele... Tá começando o esporão de calcanha. Vem aqui. Eu vou logo desmanchar. Não, eu vou desmanchar esse outro. Filma, filma aí. Eu vou logo desmanchar. Não, não dá muito. A dor é o outro. Vem aqui. 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 Essa chuteira ruim, viu? Uhum. É, é? Faz plantinhas. Aí, ó. Então, e você só usa ruim? Não, você só usa... Não, mas é o seguinte. Você usava ruim. Usava chuteira assim. É, eu usava ruim. Usava chuteira assim. Vem aqui. Não sabe sim.